Diante desse cenário, qual foi o argumento técnico pra decisão do voto contrário a essa ampliação, essa manutenção do valor em 20%? E a segunda pergunta é, o senhor vem de uma carreira de prefeito em Barra, depois disso vence as eleições pra deputado estadual e tá se lançando com um pouco mais de um ano pra prefeito de Natal. Por que decidir ser candidato a prefeito em Natal com menos de um ano, pouco mais de um ano na verdade, como deputado estadual? Olha, o primeiro erro do envio do aumento de 18% pra 20%, porque quando ele encerra a alíquota modal dia 31 de dezembro e que se vota para o ano de 2024, é um aumento de alíquota, obviamente. E esse projeto veio com a deficiência do estudo de impacto financeiro. Ele veio praticamente com uma tabelinha de perda para os municípios. E tem, entre outras, quem foi o relator, o relator foi o deputado Coronel Azevedo, tem também a questão dos 90 dias de antecedência para que o comércio se adeque. Então teve também a questão do tempo. E tem outros detalhes que precisa pegar o projeto pra gente especificar. A questão da minha pré-candidatura a prefeito de Natal, é, primeiro que eu sou de centro-direita, tá? E a gente vê que hoje só tem de centro-direita, talvez eu e IBG, certo? Só nós dois de centro-direita. O restante, ou a extrema-direita ou a extrema-esquerda. Não sei se Luiz e Kelps concordam, a IBG concordam com isso, né? E eu vejo as decisões estarem sendo procrastinadas. Então, com a experiência que eu tenho de gerar emprego na iniciativa privada, de administrar e ter sucesso como empreendedor, é indiscutível o sucesso que nós tivemos à frente da administração pública de Natal, de Macharanguape, e o mandato que nós estamos fazendo de qualidade como parlamentar. Então, eu tenho todas as indicações para ser um bom gestor em Natal. Então, com essa experiência e vendo a necessidade, e vendo essa repetição de passo a passo para um e para outro, eu me coloquei à disposição e uma opção, né? Uma boa opção para a população de Natal escolher mais na frente. Deputado, a eleição do ano que vem, do ponto de vista, assim, como cidadão, lamentavelmente, tende a ser entre os extremos. Os analistas dão conta disso, ou seja, uma continuidade da eleição do ano passado. Como é que o senhor quer se destacar exatamente onde tem extremos que tendem a ser os que chamem mais atenção? É bem verdade que nós temos... Mas, nessa avaliação, Carlos Eduardo seria o extremo que ele... Pois é, Carlos Eduardo é um caso à parte, pelo recall que tem, afinal de contas, o governou... Não sou eu que estou dizendo isso. A gente está vendo aí como continuam atraindo o próprio presidente Bolsonaro, o ex-presidente, estaria aqui. A Natal está se preparando, está lutando já. Sim, então, aí eu pergunto... É na MMA. Eu pergunto. Luiz Eduardo é faixa preta em caratê. Olha aí. Como é que o senhor pretende se destacar nesse entretenimento? Olha, me diga uma coisa. Com todo o respeito à ausência da deputada Natália Bonavides. Mas, qual o projeto que ela tem relevante para o Brasil e para o Estado do Rio Grande do Norte? Acho que ela tem três mandatos com esse. Quantos empregos ela gerou? Será que ela, inclusive, já teve algum emprego de carteira assinada? Então, parte desse princípio. Não tem experiência nenhuma. É apenas por conta de ideologia. E aonde o PT se meteu foi um desastre. Nós estamos vendo aí o desastre do governo do Estado do Rio Grande do Norte. Nós estamos vendo aí mais um desastre anunciado, que é o do governo federal. Inclusive, com um déficit primário já há mais de 100 bilhões. Então, é necessário que tenha uma administração pensando grande para Natal. Olha, você chega no Rio de Janeiro, você vê cada projeto grandioso. O cara traz um arquiteto da Espanha, faz ali o Museu do Amanhã. O que é que nós temos aqui para a cultura? Qual é a novidade que nós temos? Nós temos a novidade, o prefeito até agora não pagou o pessoal que fez a apresentação cultural nas festas juninas. Qual o respeito que tem com a cultura de Natal, com o profissional? Tchau!